Mais uma vez, depois de dois anos de tristeza nas nossas vidas, mas é o momento agora da alegria. Muito importante para a cultura maranhense, é uma cultura que não pode correr. É uma riqueza cultural tão grande, eu acho que todo brasileiro precisa conhecer. A gente não tem palavras para descrever o quanto é bonito, o quanto mexe com a gente. É maravilhoso, o povo carismático, até ansioso com o turista, eu estou gostando muito, voltarei. Dois anos de espera que nós não tivemos o São João. É uma retomada que você está vendo aí, o público veio para prestigiar. É uma questão de agora, no encontro, a cada ano crescer mais. É só gostar do São João aí. Todo mundo saudade. Legenda por Sônia Ruberti